Ele tá de volta e dessa vez é pra comemorar em grande estilo 5 anos do que história é essa, Pochá. Isso mesmo, minha gente, 5 anos de pura diversão, histórias hilárias e momentos épicos. São mais de 900 histórias ouvidas e Pochá já tá pronto pra sexta temporada do programa, com novos convidados e também aqueles que gostaram tanto que voltaram. Eu nunca vi uma pessoa com tanto tempo de carreira, famosa tanto tempo, desde piquitita, que ainda tem história inédita pra contar. Você já deu muita entrevista, Xuxa. Todo mundo sabe tudo da sua vida. A gente viu o nascimento de pessoas no Jornal Nacional e, de repente... É muito legal porque as pessoas se abrem aqui. Elas vão contando coisas que talvez elas nunca contassem em lugar nenhum. Só no seu círculo mais íntimo, mais próximo. A campanha de marketing do Que História é Essa, Pochá? Foi pensada pra celebrar os 5 anos de programa, que é um sucesso e que o público ama. Foi pensada também pra relembrar as histórias que já foram contadas e, de alguma forma, até reverenciar essas histórias e os convidados que passaram pelo programa. E, principalmente, pra associar mais o programa, o conteúdo, ao GNT. Então, a gente trabalha em um conceito criativo em que a gente amarra todos os discursos e abordagens de divulgação e que, de alguma forma, também ajudam a gente a manter uma unidade de campanha. Principalmente considerando o fato de que é uma campanha integrada com o Globoplay. Eu tenho certeza que esse programa ainda vai ter mais 25 temporadas. Porque a verdade é que o pessoal não para de passar a vergonha. Não para de ter perrengue. Eu contava com isso. Eu contava com esses anônimos, esses famosos se dando mal. Deu mais coisa errada? Deu? Pera que eu não contei ainda. Falta mais coisa da errada. Falta mais coisa. É a maior reunião de piadas, confissões e caos. Tudo isso num só programa, onde tudo acontece. Que história é essa, poxa? Estreia dia 12 de março no GNT e no Globoplay. E em abril, na Globo. Quer dar risada? Quer tomar susto? Quer ver o pessoal se dar mal? Então você tá no lugar certo. Ô, poxa. Sabe onde isso acontece? Falou comigo? Chá e suede todo cagado. Rapaz, eu tinha esquecido disso. Débora Seco flagrada em momento bem constrangedor. E de um ângulo bem pouco visto, inclusive. E Fernanda Torres totalmente... Não, drogada não. Ela já falou que não tava. Era só uma mãe cansada, Brasil. Acontece no Que História É Essa, Porchat? Acontece no GNT. E a nova temporada? Conto eu, conta você. Nova temporada. Estreia 12 de março. Ao vivo, às 9h45 da noite, no GNT e também no Globoplay. GNT e também no Globoplay.